O Brasil é o segundo país com o maior número de influenciadores digitais, atingindo 13 milhões. Tem 13 milhões de influenciadores digitais no Brasil? Ah, eu sou? Não, sou influenciador real, vida real, rapaz. Ah, meu amigo. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, com 14 milhões e meio. O levantamento é de uma empresa que avalia perfis em redes sociais. Ah, vamos ver isso aqui, onde é que eu estou? Com quase 31 mil seguidores no Instagram, Juliana Pio é uma das 13 milhões de pessoas brasileiras que atuam como influenciadora digital. Diariamente, ela compartilha conteúdo sobre a rotina dela. E segundo Juliana, as publicações chamam a atenção de algumas empresas e o segredo para isso é a credibilidade. Eu percebi que retratando mesmo o meu dia a dia, minha mudança de vida, algumas empresas e marcas começaram a ficar interessadas a estar nas minhas redes sociais. Aquilo que para mim era muito bastidores do meu trabalho enquanto jornalista, enquanto colunista social, acabou que virou também um negócio. Algumas empresas e marcas têm me contratado para a produção de conteúdo, só que de uma forma diferente. É aquilo que normalmente eu já faço no meu dia a dia. É uma atividade física, é uma alimentação mais saudável. Então, essas marcas que acreditam que estando junto comigo acabam potencializando tanto a minha marca como a deles, principalmente a deles, eles estão pensando. Mas procuram uma pessoa também que passe essa credibilidade. Então, não é simplesmente divulgar porque eu estou recebendo por aquilo. Não, é porque aquilo tem a ver com o meu dia a dia, tem a ver comigo, tem a ver com o meu estilo e com o meu gosto. Eu acho que isso acaba passando uma credibilidade a mais aí. Na parede, uma homenagem que ela recebeu pelo trabalho como influenciadora. A Juliana diz que não é muito fácil ser digital influencer. Eu acho que essa pessoa tem que saber comunicar, saber falar, que não é fácil. Eu tenho certeza que você, como eu jornalizo, às vezes estudamos para ficar atrás das câmaras, não sempre sendo o assunto. E eu, enquanto assessora, me tornar também divulgadora de uma marca não é fácil. Mas eu acho que essa parte da comunicação ajuda muito. Este especialista em marketing acredita que o número de influenciadores digitais no Brasil possa crescer, já que atualmente são 13 milhões, conforme uma pesquisa feita por uma empresa que avalia perfis em redes sociais. Pelo que a gente tem de números como estes e de estudos dentro da área, e tendo em vista o comportamento do brasileiro dentro do universo da comunicação, o brasileiro vai na onda, muito parecido com o comportamento do norte-americano, do estadunidense. Então, a perspectiva de crescimento, de procura e de pessoas investindo nisso, tendo isso como profissão, como meio de vida, como meio de se fazer, não só conhecido, mas também emergente no sentido financeiro, no sentido político, etc., ela é irrefutável. Para o especialista, ser afirmativo, claro e verdadeiro, são alguns dos principais pontos que o influenciador digital precisa focar. A gente sabe que isso é um pouco clichê, mas a primeira coisa que a pessoa precisa ser honesta, honesta consigo mesma, ser quem ela é, né, porque não cabe a pessoa representar um papel ali, ela precisa ser quem ela é, ela precisa ser coerente, e ela precisa ter muito cuidado com aquilo que ela leva para o público. A gente precisa entender que nós somos seres políticos e politizados, então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente compartilha com as pessoas, porque a partir do momento que você é uma espécie de celebridade, ou que você tem a idolatria de uma parte do público, você precisa saber que você tem muita responsabilidade sobre aquilo que você transmite. Então, esse é o primeiro passo. Do ponto de vista técnico, é muito importante que a pessoa seja assertiva, seja clara, saiba comunicar com diligência, com objetividade, isso aí é fundamental. Para isso, é muito importante que a pessoa frequente os bancos da escola, né, busque conteúdo, não adianta a pessoa achar que ela vai ser autodidata e vai conseguir ir tão longe. Sim, há casos desse tipo, mas pode acreditar que são poucos. É, ser autodidata tem um limite, né, precisa se especializar. Aí está ele, Bob, fenômeno, 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 é Bob Vilela, é Vilela o sobrenome dele, né, Felipe? Coordenador do curso de comunicação lá da Univale, fenômeno, foi meu coordenador. Um abraço para ele, viu, Lamonia, tem que ser verdadeiro. Não é só na rede social, não. É no dia a dia também do trabalho, só uma coisa aqui na TV e outra lá fora. Não combina, né?